Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera Dessa vez pra trazer mais um mapa aqui da antiga geração, especificamente o Play 3 que é o que eu tenho Pra você que tá em dúvida de comprar ou não o jogo, você vê um pouquinho de como que tá o jogo, beleza? Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor velho, clica aí embaixo no botão inscrever-se, você vai estar ajudando demais no crescimento pro canal E também ficará por dentro todo o conteúdo, todas as gameplays, todos os tutoriais de camuflagem, todas as dicas de classe E tudo de mais legal que eu estou trazendo aqui para o meu canal, beleza? Então vamos ao que interessa, deixa eu só dar uma olhada na minha classe aqui Vamos jogar com a nossa classe de Kuda, beleza? Então vou dar um corte, vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa Infection Partida já tem endamento Mas vamos lá ver se a gente consegue arrumar Duas barras Galera, por favor cara, deixa o like nesse vídeo Tá muito difícil cara, de gravar essa série Essa série, ó O cara tá dentro da parede Legal meu amigo Legal, beleza Cara, não tem sala mano, não tem sala pra jogar cara E quando acha é lagada, tudo lagado velho Ainda tu acha uns filha da puta, ainda que faz bug Nem sabia desse bug, mas descobri agora Vou matar esse cara aqui, boa Eu vou postar a partida assim mesmo cara, porque não tem sala velho Quando acha a sala é lagada Ou cai a partida Daqui a pouco cai essa aqui também Vocês vão ver só Vamos lá 2 barra 1 A gente não pode andar pra aquele lado do mapa Senão a gente Pega aquele cara do bug lá Matei mais outro Ai desgraça Sai daqui O cara aqui Não, não Não Tinha dois Se tivesse só um eu tinha matado Velho Dei o jump lá pra escapar Mas ainda acabei morrendo Você que tá em dúvida de comprar o jogo Você tá vendo como é que tá o jogo aqui Sem mentira galera Faz mais de meia hora que eu tô tentando jogar aqui Tentando gravar aqui pra vocês E não tô conseguindo Não estou conseguindo Como é que a filha da puta vai ali Morreu Aquele é um bug lá de ficar atrás da pedra Mas acho que ele enxerga através da pedra Sai da minha frente Cara Tá vendo aqui o não Tem dois Boa Matei Não sei como Mas matei Vou matar esse também Boa garoto Olha mano O cara só vai atrás do bug Cara O cara filha da puta Mataram ele? Acho que sim Vamos lá Pelo menos vai dar pra vocês Eu ma Pá Preciso de uma arma Pegar a CUDA dele aqui Não é CUDA É AKN O cara só tá indo pra trás daquela pedra Esperar ele vir aqui Ele tá campeando atrás do Red Grit Boa Peguei o AV E os caras derrubam a sala Mano Tá difícil Tá difícil gravar no Play 3 Velho Eu vou postar só essa parte Pra vocês verem o quanto tá difícil Galera Eu não sei se eu vou continuar trazendo A gameplay de BO3 no Play 3 Porque não dá É uma hora que eu tô tentando gravar Pra agradar vocês aí Que pede pra me gravar Eu tento atender vocês Mas infelizmente não dá Galera A sala cai A conexão tava uma bosta É sempre assim Velho Então por favor Deixa o seu like Seu favorito pra ajudar A indigração Do vídeo e do canal Deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Caso você não seja inscrito Se inscreva Você vai estar ajudando demais O crescimento do canal E também ficará por todo Por dentro de todo o conteúdo Gameplay Tutorial de camuflagem Dica de classe Tudo que eu tô trazendo Para o canal Infelizmente eu não sei Se estarei trazendo A antiga geração Pro canal ainda Cara Mas Qualquer coisa Vamos ver se Se eu conseguir jogar Outra hora Eu gravo Vocês tão vendo galera Tá difícil É sério Eu não queria parar de gravar Porque eu quero Eu quero continuar gravando No play 3 Eu sei que vocês ainda Jogam no play 3 Mas infelizmente Não está dando Beleza? Então não mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri